Agora vamos falar sobre a contratação de estagiárias agora, então o assunto é educação. A gente percebeu que há alguns dias a Secretaria de Educação vem fazendo o comunicado e o chamamento também para as estagiárias do município de Rolim de Moura. São seis vagas que estão em aberto. E nós estamos aqui com a Olílian Lima e ela vai estar trazendo para a gente um pouco mais dessas informações e também falando diretamente com os estagiários, com os estudantes de pedagogia que estamos acompanhando para poder vir aqui e trazer toda a documentação necessária, né Olílian? Exatamente, Slane. A Secretaria de Educação está contratando estagiários. Como você já disse, são estudantes do curso de pedagogia. Quem esteja cursando tanto nas faculdades IAD ou pela UNIR também, pode procurar a secretaria. A secretaria funciona tanto de manhã quanto à tarde. Nós estamos contratando hoje, estamos com seis vagas. Essas vagas, essas pessoas irão trabalhar nas nossas escolas. Algumas trabalharão como auxiliar de sala e outras trabalharão como cuidadora de alunos especiais. Então, é urgente, né? Nós estamos precisando com urgência de que essas pessoas compareçam, quem estuda. Nós sabemos assim, que trabalhar e estudar é um desafio. No entanto, para o estagiário é também uma experiência ímpar na vida dele. Porque ele já vai sair, quando ele terminar a faculdade, ele já sai com uma experiência a mais. Ele já vai entendendo de como é a sala de aula, do trabalho com os alunos especiais. E sem contar que esse contato, como é benéfico o contato de quem está estudando com a escola, com o chão da escola. E até para a pessoa também decidir saber se é essa carreira, a carreira que ela quer seguir. Se ela gosta dessa carreira, qual o tipo. Porque quando o estagiário está na escola, ele vai passar por várias turmas, ele vai conhecer vários locais de trabalho. Então, a partir dali, ele vai poder escolher. Terminei o meu curso e agora? Eu quero mesmo ser professor? Eu quero trabalhar na coordenação? Eu quero ser um orientador pedagógico? Tenho a pretensão de ser diretor de escola? Ele tem contato com tudo isso. Então, é uma bagagem a mais para o estagiário. Polília, qual a carga horária? E os estagiários, os acadêmicos, universitários, eles têm que estar em qual período? Ou não tem essa distinção? Hoje, nós estamos contratando, se a pessoa começou o curso, ela já pode vir aqui. Assim que tem a sua matrícula, porque tem todo um trâmite também da faculdade. Às vezes, nós esbarramos num tempo, que esse tempo é, a pessoa se apresenta na secretaria, apresenta toda a documentação e, depois, esse contrato, na verdade, ele é feito pelo CIE, que é uma empresa que contrata junto à prefeitura. E, às vezes, demora um pouco do trâmite junto com a faculdade, onde a pessoa estuda. Algumas o trâmite é mais rápido, outras é mais demorado. A carga horária do estagiário, ela é de seis horas de trabalho, tá? E, como eu já disse, ele vai trabalhar em uma das nossas escolas, que pode ser tanto escola de educação infantil como escola de ensino fundamental. E é um estágio remunerado, né? É um estágio remunerado. Só lembrando, assim, os estagiários, eles também têm o estágio obrigatório da faculdade, que não é o mesmo estágio remunerado. Então, quem está ali pelo quarto, quinto período, provavelmente já estará fazendo o estágio obrigatório da faculdade. Aí fica um pouco mais difícil conciliar com o horário do estágio remunerado, tá? Mas, hoje, assim, nós pedimos que quem esteja estudando, né, podem, tanto homens quanto mulheres, o nosso requisito é que esteja cursando, devidamente cursando, o curso de pedagogia. Às vezes, a pessoa vai chegar aqui e vai falar, olha, eu quero ir para uma escola próximo da minha casa. No entanto, nós elegemos alguns critérios. Por exemplo, alunos especiais, eles não podem ficar sem cuidador em sala de aula. E esse é um cuidado que a secretaria tem que tomar. Então, às vezes, você vai ter uma escola do ladinho da casa do estagiário. No entanto, a vaga é para uma escola mais distante. Nós temos hoje, nós temos, inclusive, vagas para as nossas escolas que são na zona rural. Nós temos duas escolas na zona rural. E o critério é o mesmo, ele vai poder pegar o ônibus que vai lá para a zona rural, que nós temos hoje o transporte, ele pode ir junto ao transporte. Mas nós precisamos que as pessoas cumpram o seu horário de seis horas, seis horas na escola. E nem sempre a vaga vai ser para a escola que a pessoa pretende. Porque nós priorizamos os alunos especiais para que eles não percam aula, para que eles tenham o seu cuidador. É uma questão de segurança até para o próprio aluno. E, por isso, às vezes, algumas pessoas chegam aqui e elas não querem a vaga, porque elas querem trabalhar próximo à sua residência. E nem sempre isso é possível. Hoje, nós temos seis vagas. Dessas seis vagas, a maioria delas é para trabalhar com alunos especiais. É um desafio. Eu sei que é um grande desafio. Eu sou pedagoga, trabalhei muitos anos em sala de aula. Eu sei como trabalhar com aluno especial é um desafio, mas eu acho que os desafios estão aí para serem cumpridos. E, hoje, a educação é de todos, ela é para todos. E é por isso que a SEMEC preza por esse cuidado com os nossos alunos.